Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje, neste vídeo, eu quero te dar alguns motivos para você abrir uma sorveteria de sorvete expresso. Neste momento de crise mundial, onde muita gente tem perdido seus empregos, eu quero trazer para você alguns motivos para você abrir uma sorveteria de sorvete expresso. Às vezes você perdeu o seu emprego, está com acerto em mãos e quer montar o negócio e não sabe o que montar, então eu vou dar algumas dicas a partir de agora aqui para vocês. Mas antes, eu quero pedir para você deixar o teu like, que é a forma de você estar me pagando por esse conteúdo. Eu não estou cobrando nada de você, esse conteúdo é gratuito, mas você pode estar colaborando, me devolvendo a gentileza de te oferecer um conteúdo, apenas dando like nesse vídeo para o YouTube entender que esse vídeo é relevante. E você pode também se inscrever aqui no canal para receber mais vídeos. Vamos lá? Então já faz isso agora. Taca aí um like e deixa sua pergunta aí embaixo, se você tiver alguma dúvida, que na medida possível eu vou tentar responder a todo mundo. Vamos falar então sobre o sorvete expresso, alguns motivos pelos quais você deve investir no mercado do sorvete expresso. Bom, se você perdeu o seu emprego, você está com a grana aí na mão do acerto e não quer fazer besteira com esse dinheiro, a melhor oportunidade para você é o sorvete expresso. Por quê? Primeiro, porque é um negócio de fácil operação. É muito fácil você administrar uma sorvete expresso, é muito fácil você gerenciar tudo isso, porque na verdade é apenas um produto. O sorvete, que ele pode ser apresentado de várias maneiras diferentes, mas você está trabalhando apenas com um produto. Então a gestão disso é muito fácil. É muito fácil você controlar, inclusive, a lucratividade. Você vai saber exatamente o quanto é o teu lucro, o quanto você pode retirar para você ali do seu negócio. É muito fácil. Segundo, que o sorvete é uma opção que agrada a todos os tipos de clientes, desde crianças até os mais idosos, desde pessoas muito ricas até as mais pobres. O sorvete é muito democrático. Então é um negócio que você tem uma abrangência muito grande. Você tem um grupo de possíveis consumidores muito grande em qualquer lugar do Brasil. Terceiro ponto, é que no Brasil é calor o ano todo, exceto algumas regiões, mas que ainda assim o sorvete é um bom negócio. Mas na maioria das regiões do Brasil é calor o ano inteirinho. Na minha cidade, se fizer uma semana ou duas de frio, é muita coisa. Então o sorvete expresso acaba sendo um produto que vai vender o ano inteiro sem você ter que fazer muita força. Mas vale lembrar aqui que não é um conto de fadas também, você vai comprar uma máquina e vai enriquecer com ela, nada disso. Você precisa saber o que você está fazendo. Você precisa entender, conhecer... Desculpa, pessoal, não vou cortar não, tá? Vamos direto. Você precisa conhecer o teu negócio para que você possa ter mais chances de sucesso. Embora seja um mercado de fácil operação, seja uma loja, uma sorveteria, seja de fácil operação, de fácil administração, não quer dizer que ele não tem os riscos comuns inerentes ao empreendedorismo. Então se você assume o risco de empreender, de abrir o seu próprio negócio, você tem alguns riscos que você precisa levar em consideração, tá? Mas isso é em qualquer ramo, qualquer negócio que você for montar. O empreendedorismo sempre terá algum tipo de risco. Mas ainda assim é muito melhor você correr o risco do que correr atrás de emprego novamente. Então se você perdeu o teu emprego, tá com o teu acerto na mão, não procure emprego, pelo amor de Deus. Se não for montar sorveteria, monte outro negócio, mas empreenda, tá? E a segunda, o outro motivo, nós estamos já no terceiro ou quarto motivo, né? Para que você deve abrir uma sorveteria, é a alta lucratividade, pessoal. Um exemplo para vocês. Se você montar uma sorveteria que faturei R$500 por dia, em 30 dias vai dar R$15.000. Desses R$15.000, R$5.000 é teu custo com produto, teu custo com sorvete. E vai te sobrar de lucro bruto R$10.000. Ou seja, você tem uma lucratividade muito alta. Hoje o custo da casquinha é em torno de R$0,75. E você vai vender essa casquinha por R$2,50. Então é um valor muito, muito alto. É uma lucratividade muito boa, tem muita gordura para queimar. E o seu lucro é ainda maior nos outros produtos, como sundaes, milkshakes, flurries, enfim. Então você tem que saber que o sorvete tem uma gordura grande, uma margem de lucro grande para você trabalhar, fazer promoções, criar ideias e combos diferentes. E você vai enriquecendo o teu sorvete cada vez mais, você vai aumentando, agregando valor nele, quando você vai acrescentando toppings. Por exemplo, no sundae, você pode colocar M&M, você pode colocar brigadeiro. Tem uma infinidade de coisas que você pode estar colocando no sundae para aumentar o valor dele, aumentar o valor agregado. Então o sorvete é tudo isso que eu estou falando para você. É um excelente negócio por ser fácil a gestão, por ser um sorvete que agrada todo mundo, pelo Brasil ser um país de clima quente, de clima tropical e pela alta lucratividade. São quatro dicas aqui, quatro motivos para você abrir uma sorveteria de sorvete expresso. E você poder sustentar a tua família, ter mais liberdade, ganhar mais dinheiro, porque eu tenho certeza que você está empregado hoje ganhando até R$2, R$3 mil. Em qualquer ponto que você montar uma sorveteria expresso, vai ganhar mais do que isso. E vai ser dono do seu negócio, dono dos seus sonhos e do seu destino. É muito melhor assim. Se você não sabe como começar, se você não sabe o que fazer, aqui na descrição do vídeo eu tenho o link para o curso do Sorvete Expresso 1.0. É um curso onde eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para abrir a tua sorveteria. Então aproveita agora que você está vendo esse vídeo, aproveita que você está animado para abrir a sua sorveteria, clica aqui no link embaixo ou aqui nos comentários, vou deixar ele fixado também nos comentários. Faça a sua inscrição. É um curso que valeria tranquilamente R$5 mil. Eu não tenho dúvida disso pelo conhecimento que eu estou te passando. É um curso rápido, prático e em videoaula. Ele valeria R$5 mil fácil, mas hoje ele está apenas R$380. Só R$380. Olha, você vai dividir isso em 12 vezes no cartão se você quiser, vai dar 12 parcelas de R$37, algum quebrado. Dá um pouquinho mais de R$1 por dia para você ter bagagem e aprender comigo, que já quebrei a cabeça, que já dei muita cabeçada, que errei. Você não precisa cometer os mesmos erros. Você pode absorver a experiência que eu tenho através do curso Sorvete Expresso 1.0. Seja um aluno do curso Sorvete Expresso, abra o seu negócio e prospere. Beleza, pessoal? Esse é um vídeo hoje rápido, sem edição nenhuma, com algumas tosses por causa da minha gripe, mas que tem um conteúdo sensacional para você pensar e para te encorajar a abrir o seu próprio negócio. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça, hein? Deixa teu like, se inscreva no canal e marque aí o seu amigo, sua amiga que está em busca de empreender em alguma coisa. Tá bom? Eu sou Adriano Reis. Até o próximo vídeo. Tchau.